Não aguento mais Dois sem o seu cheiro No meu travesseiro Baby, ainda não é hora de partir Me abraça, eu tô com medo Tive um pesadelo Sonhei que o seu corpo no meu estava aqui Tomei pra perceber Que eu quero só você Fica meca que eu não quero te invadir Sua voz e minha rima Juntas uma obra-prima A risita certa pra forrar Ela é o fluido Ela é o fluido pro meu corpo Líquido que me dá gostos Tava com tanta saudade disso aqui O tempo passou, nada mudou Meu único refúgio é teu corpo e o teu calor Só quero uma overdose do seu sashimi Você sopra pra mim Um rolê no parque ou lá na central Seja de bondinho ou sambar no Vidigal Nós pelados da lagoa Tudo é legal A gente curte negar, negar, negar Vai dar um mergulho em alto mar Eu tenho um velho barquinho que eu tô louco pra usar Não aguento mais dormir sem seu cheiro no meu cobertor Baby, ainda não é hora de partir Não sei se é macumba, reza forte ou feitiçaria Oração sei lá Nem acredito em signo e achava que em mim não pegaria Mas olha só que engraçado Meu amor, na sua frente Com o olho molhado, quem diria? Com o olho molhado, quem diria? Demorou pra caralho, eu sento pra tu, eu não valho nada Mas tô na minha jornada, lutando com todas as minhas falhas Marlano escaldado, não mando recado Meu papo tá dado de fato Guardado, sei que não agrado Da vida soldado O coração amassou sem perder o compasso no meu cobertor Oh, 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 oh Olha eu aqui preso no jogo do amor Não aguento mais dormir sem o seu cheiro no travesseiro Baby, ainda não é hora de partir Me abraça, eu tô com medo Tive um pesadelo Sonhei que o seu corpo não estava aqui Demorei pra perceber que eu quero só você Fica meca que eu não quero te iludir Sua voz e minha rima Me traz uma obra prima A receita certa pra porra toda tui